Shalom, olá meus queridos, graça e paz. Eu quero deixar aqui uma palavra para a edificação da sua vida e das nossas vidas. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, diz Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E eu quero dizer a você, quando o Senhor diz Nos dias da tua mocidade, isto está referindo a força, inteligência, fartura, conhecimento, projetos. E eu quero trazer isso para nós. Lembra-te dos seus dias, meu querido, de fartura, de bonança, de bênçãos, de alegria, antes que venham os maus dias. Eu quero trazer isso não somente para os jovens, mas para os adultos, para os homens, para os idosos, e dizer que nós precisamos de lembrar dos dias que estamos vivendo e dos dias que viveremos. Dias de angústia, dias de perseguição, dias de apostasia, falta de posicionamento e também falta de discernimento. Os maus dias estão se aproximando. Perseguição, os verdadeiros cristãos serão perseguidos, verdadeiros pastores. Por isso precisamos lembrar, lembra-te do Senhor, nesses dias de bênçãos, porque virão os dias de perseguição e de maldição. E nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, para o que der e vier, estou com o Senhor, estou com a minha nação e quero o melhor para o nosso povo. Que Deus te abençoe, que o Senhor coloque essas palavras em seu coração. Shalom e graça e paz.